Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História, meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História colunista, podcaster, outubro e professor. E para conhecer o Tony Stark da vida real, dê play nesse Nerdologia sobre Howard Hughes e o Homem de Ferro. Gênio, bilionário, playboy, filantropo. É claro que estamos falando de Howard Hughes, uma das principais figuras do século 20. Ele nasceu em 1905 na região de Houston, no Texas, na véspera de Natal. Ele se orgulhava disso e considerava a data como um bom presságio. Muitos de vocês, entretanto, talvez não gostem de terem nascido nessa época do ano, já que só ganham um presente e não tem festa na escola. Seu pai, de quem lhe herdou o nome, era um empresário e inventor que registrou patentes de peças para perfuradoras de petróleo. Por conta dessa proximidade com o ambiente de tecnologia, desde criança, Hughes fazia seus experimentos. Aos 11 anos, ele construiu um rádio e aos 12, usou peças de um motor a vapor da empresa do pai para motorizar sua bicicleta. Aos 14 anos, ele teve sua primeira aula de voo e voar seria sua paixão pelo resto da vida, mas em um avião. Embora ele tenha entrado em uma prestigiada universidade da Califórnia, ele largou os estudos aos 19 anos, em 1924. Foi o ano em que seu pai morreu por causa de um infarto. Sua mãe já tinha falecido dois anos antes. Agora, além de herdar o nome, o filho único Howard Hughes também herdou uma fortuna, incluindo 75% da empresa do pai. Segundo um jornalista que escreveu sobre a ascensão de Hollywood, o que Howard Hughes herdou mesmo foi liberdade. Ele agora poderia buscar todos seus sonhos e projetos sem se preocupar com prejuízos, já que quase todas as perfurações de poços de petróleo do Texas usavam as peças de sua empresa. No ano seguinte, ele se casou com sua primeira esposa e o casal se mudou para Los Angeles, onde morava em um dos principais hotéis da cidade. Em Los Angeles, Howard Hughes buscaria juntar seus principais interesses, cinema, invenções e aviões, além de dinheiro. Entre 1927 e 1932, Hughes produziu seis filmes, incluindo dois sobre combates aéreos na Primeira Guerra Mundial. Um deles foi uma das produções mais caras da época e, além de não dar lucro, foi cercado de polêmicas, já que três pilotos morreram durante a filmagem. As acrobacias e a direção das cenas aéreas eram responsabilidade do próprio Hughes, que voava nas cenas. Em 1932, Hughes fundou sua empresa aeronáutica. Além de querer testar os aviões, ele também fazia vários esboços e desenhos das aeronaves. No dia 12 de setembro de 1935, pilotando um avião que ele mesmo desenhou, Hughes quebrou o recorde de velocidade de um avião. Ele ainda estabeleceu outros recordes e desenhou outros aviões. Talvez por isso sua cinebiografia, dirigida por Martin Scorsese e estrelada por Leonardo DiCaprio, se chame O Aviador. Um desses recordes foi o de circunnavegar a terra em 91 horas e 14 minutos em 1938. No ano seguinte, ele comprou sua própria empresa aérea, a Transworld Airlines. Com a Segunda Guerra Mundial, Howard Hughes assinou diversos contratos para vender equipamentos militares e aviões para o governo. Você talvez note que isso é muito similar ao homem que fez o escudo do Capitão América, o pai de Tony Stark. Stan Lee, em diversas entrevistas, deixou claro que Howard Hughes foi inspiração para o Homem de Ferro, como inventor, aventureiro, bilionário, mulherengo e meio doido. Para deixar a homenagem ainda mais clara, ele deu o nome de Howard ao pai de Tony, que também é um herdeiro. O cenário do pós-guerra inicia um período atribulado na vida de Howard Hughes. Ele atrasou diversos daqueles contratos e, por isso, foi investigado no Senado dos Estados Unidos como parte de um caso sobre industriais que se aproveitaram da guerra para enriquecer de forma fraudulenta. No fim, ele foi inocentado. Nesse período, ele testou um avião de reconhecimento de seu projeto e quase morreu na queda. Em 1947, ele voou outro projeto grandioso, o Hércules, um hidroavião transoceânico que era para ter sido usado na guerra para transportar soldados dos Estados Unidos diretamente para a Europa. O avião foi construído totalmente de madeira, tinha oito motores e apenas o protótipo foi terminado, que realizou somente um voo pilotado pelo próprio Hughes. O avião está preservado e, até 2019, tinha um recorde de avião com maior envergadura a voar. Dois motivos principais explicam o atraso dos projetos e também dos filmes de Hughes, que sempre estouravam o orçamento. Primeiro, ele era muito perfeccionista e sofria de transtorno obsessivo. Por causa de detalhes, reiniciava projetos, demitia pessoas e descartava avanços já feitos. Segundo, como vimos, desde a juventude, ele não estava acostumado a ter que dar satisfações aos outros ou trabalhar de forma cooperativa. Claro que o homem de ferro pode fazer isso, mas na vida real é mais complicado. Hughes então voltou ao cinema, comprando seu próprio estúdio em 1948, empresa que foi seu foco em idas e vindas até 1957. Outra atividade que atraiu sua atenção foi a do mercado imobiliário, comprando terrenos e prédios. O que fez ele realmente entrar nesse mercado é um exemplo da sua personalidade de não gostar de dar satisfações. Em 1967, ele estava hospedado na cobertura de um hotel e cassino em Las Vegas, cidade em que ele fez muitos investimentos. A gerência do hotel avisou que uma reserva foi feita e que ele precisaria sair da cobertura. Em resposta, Hughes apenas comprou o hotel. Na verdade, isso foi mais um exemplo de seu comportamento errático e problemático nas últimas décadas de sua vida. Ele vivia em hotéis de sua propriedade, mudando constantemente de estado ou de país. Passava meses dentro das suítes, muitas vezes trabalhando dias sem dormir e sem comer, viciado em analgésicos. Em 1966, ele se recusou a sair do quarto para ir a uma audiência judicial sobre sua empresa aérea. Por isso, ele perdeu o controle da empresa e foi obrigado a vender sua parte por um preço abaixo do que poderia. Um caso famoso que deixou ele em estado de profunda angústia foi o do filme O Conquistador, produzido por ele em 1956. Primeiro, o filme escalou John Wayne para ser Gengis Khan, o que já é suficiente para abalar alguém. Mas não foi o fato do filme ser considerado um dos piores de todos os tempos que adoeceu Hughes. O filme foi filmado no deserto perto de Las Vegas, na direção do vento de um local de testes de armas nucleares dos Estados Unidos. Das 220 pessoas envolvidas na produção, 91 a desenvolveram algum tipo de câncer com 46 mortes, em um caso estudado até hoje com divergência sobre o papel dos testes nucleares. Tomado pelo remorso, Hughes gastou o dobro da quantia que o filme custou para comprar todas as cópias e impedir que ele fosse exibido. Pessoas próximas dizem que Hughes assistiu o filme sozinho por dias e ele só voltou a ser exibido após a sua morte. Hughes morreu em 1976, em um voo do México para os Estados Unidos de falência renal. Ele estava subnutrido e de má aparência, bem longe da imagem de playboy bem de vida presente na mídia por toda a sua vida. Após seu primeiro divórcio, Hughes teve casos com algumas das mais famosas e belas atrizes da época. Festas em seu enorme ate particular e corridas de carros eram parte de sua rotina. Um episódio que foi acobertado foi quando Hughes atropelou e causou a morte de uma pessoa, dirigindo possivelmente alcoolizado. Em 1957, ele se casou com a atriz Jean Peters, com quem ficou até 1971. E Hughes também foi filantropo, para não deixar Stark na frente. O maior exemplo disso é o Instituto Médico que ele criou em 1953 com o nome de seu pai e hoje investe quase um bilhão de dólares por ano em pesquisa biomédica e a segunda maior fundação de filantropia dos Estados Unidos. Como ele não deixou herdeiros diretos, após anos de disputas, sua fortuna foi dividida por 22 primos em 1983. Mas uma herança que ele deixou é a de um bilionário, inventor e filantropo, presente na mídia e que pode ir atrás do Thanos. Agora, como ele pode fazer isso, o Átila já explicou em alguns Nerdologias. Nos comentários do Nerdologia sobre o Tyrion Lannister histórico, perguntaram sobre as teorias de que Shakespeare não teria existido. Ele poderia ser um pseudônimo para um grupo de autores ou com obras de outros autores creditadas de forma errônea para Shakespeare, seja de propósito, seja por engano. Algumas possibilidades seriam o filósofo Francis Bacon, o autor Christopher Marlowe, que influenciou Shakespeare e teve uma morte prematura, e Edward de Vere, conde de Oxford. O fato é, nós sabemos pouco sobre a pessoa de Shakespeare, que, teoricamente, mantinha sua vida de maneira discreta para evitar disputas políticas. Mesmo sua aparência não foi registrada, a melhor referência foi produzida após a sua morte, aprovada por um amigo e escritor. Além disso, várias de suas peças tiveram colaborações de outros autores, algo bastante comum. Isso abre espaço para muitas discussões sobre a autoria de suas obras, embora, até hoje, não exista comprovação de que o outro autor tem escrito as peças de Shakespeare. Finalmente, comentaram que o nome original do livro de Vitor Hugo é apenas Notre Dame de Paris, e o tradutor da primeira versão para o inglês, quem colocou o termo corcunda no título. Não se esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo, assine nosso canal para conhecer mais sobre inventores e até a próxima.